Eu escuto o que eu tenho, por isso eu não paro, não paro por nada Levo a minha família pra fora, minha mãe, eu sou toda de praga Vamos visitar Paris, yeah, hoje não falta mais nada Vou partir pra noivir, yeah, isso tá tudo na barra Vou mandar grana e depois eu vou dormir, e faço de novo Eles se perguntando como eu consegui, tá tudo na minha mão Eu tava longe de cripto, hoje eu só ando de praga Eu tô com o teu nariz, ó, eu sou só caramelada Caramelada, mano, cheio de sangue no olho, mano